E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vou trazer o unboxing do Xiaomi Mi A2 Lite Esse daqui que é o irmão menos potente do Xiaomi Mi A2, esse aparelho aqui que eu trouxe o unboxing pra vocês há alguns dias no canal Tenho aqui a versão um pouco mais barata e talvez seja melhor para quem quer algo um pouco menos potente, com câmeras não tão boas Mas mesmo assim com bom custo-benefício, esse daqui é o Mi A2 Lite, uma versão um pouquinho mais barata do Mi A2 normal Esse é um aparelho que tem uma tela na proporção 18x9 com bordas infinitas, digamos, aquelas bordas minúsculas Ele tem sim o notch, ele tem o notch aqui em cima e tem configurações bem interessantes O seu processador é o Snapdragon 625, é um processador que já é bem famoso Por curiosidade é o mesmo processador que está equipado no Xiaomi Mi A1, ok? Então ele tem o mesmo processador do Xiaomi Mi A1 Sua câmera traseira é de 12 megapixels, possui abertura f2.2 Sua câmera frontal é de 5 megapixels Ele tem algo que é pra ser um ponto extremamente positivo, que são 4.000 mAh de bateria 4.000 mAh já é um número muito bom, juntamente ao Snapdragon 625 É pra ser uma bateria de pelo menos um dia e meio de uso com tranquilidade Vamos ver na prática, mas dependendo do seu uso é pra durar até uns dois dias tranquilo Lembrando apenas vocês que o link desse aparelho vai estar na descrição do vídeo Caso você queira comprá-lo, ver preço e ver qualquer outra especificação Lembrando que esse link é da loja GearBash, loja parceira do canal aqui de muito tempo Loja de importação de produtos que é segura, é confiável, já sou parceiro dela e sou cliente também há muito tempo E eu recomendo por experiência própria Você sabendo comprar na loja, colocar seus dados, endereço, pagar a taxa da alfândega e tudo certinho Você vai receber o seu produto na sua casa E caso você tenha qualquer dúvida sobre como comprar, pagar a taxa, qualquer coisa desse tipo Eu já fiz um vídeo bem explicativo, o link dele está na descrição Aconselho que você assista pra tirar as dúvidas, ok? Enfim, vamos para o unboxing do Mi A2 Lite Ele veio até lacrado, aí é show, hein? Remover aqui o lacre, ótimo Aqui na sua parte frontal temos escrito Mi A2 Lite Tem aqui escrito Android One, né? O Android em parceria da Xiaomi e a Google Aqui do lado temos a mesma coisa, tem aqui escrito versão global, o que é ótimo Na sua parte traseira temos as especificações deles, mas vocês já estão cientes E tem aqui a versão que eu estou, que é a versão de 4GB de RAM, 64GB interno, na cor preta Sem mais enrolação, vamos lá para o unboxing Vamos abrir aqui a caixa do meninão E... Voilá! Temos aqui o Xiaomi Mi A2 Lite Legal, já temos ele aqui logo de frente na caixa Vou tomar ele aqui pro lado, já já dou uma olhada pra ele Vamos ver o restante Tem aqui já, digamos que o encaixe da câmera Já é de suspeitar que a câmera é um pouquinho saliente Aqui temos o espaço onde vem a capinha de proteção Legal, viu? Um negócio bem diferente Abrindo aqui, temos a sua capinha de proteção E manuais, olha só, manuais A capinha, que é essa capinha que já é famosa da chave Uma capinha emborrachada, né? Totalmente maleável e escura Tem aqui no mais o seu carregador Um carregador que não é turbo, mas também não é lento Ele possui 5V a 2A Não é turbo, também não é o mais lento do mercado No mais, aqui na caixa temos o seu cabo que é micro USB Mas puxa vida, micro USB é complicado, né? Já poderia ser USB tipo C E por fim, na caixa tem aqui a sua chavinha para remoção de chips E enfim, é isso que vem no unboxing do Xiaomi Mi A2 O unboxing vem simplesinho, apenas as coisas básicas E vem aí com capinha de proteção, que é ótimo Vamos então dar uma atenção para o Xiaomi Mi A2 Ele vem aqui com essa capinha de proteção, com essa película Que não dá pra usar, mas fala as especificações dele Vou remover ela então Ótimo, temos aqui a frente do aparelho Nossa parte traseira tem aqui os adesivos com os e-mails Vou arrancá-los Ótimo E aqui está a traseira do Mi A2 É uma traseira que já tem uma certa fama Ela é idêntica também à traseira do Xiaomi Mi A2 normal Vocês podem ver claramente aqui Já vou usar até de comparação Eu tenho aqui o Mi A2 normal E aqui o Mi A2 Lite Dá pra ver a enorme diferença de tamanho O Mi A2 Lite é bem menorzinho É bem mais compacto Pra você que gosta de um aparelho um pouquinho menor É uma boa opção É bem mais compacto Uma coisa que eu notei é que ele é bem mais grosso Que o Xiaomi Mi A2 normal Tem aqui os dois lado a lado Dá pra ver bem a diferença de espessura Ele é bem mais grosso Isso daqui está bem notável Mas sobre o seu design Aqui na parte traseira temos as suas duas câmeras Aqui o seu leitor de pressão digital Mais abaixo temos aqui o símbolo da Xiaomi Escrito ali Android One Na parte inferior temos aqui sua caixinha de som Sua entrada micro USB E o seu fone de ouvido Na parte superior temos aqui o seu infravermelho Que é ótimo Dá pra controlar a TV, ar-condicionado Ótimo Temos aqui ao lado o seu microfone E sua entrada P2 Um ponto positivo se comparado ao Mi A2 normal O Mi A2 não temos entrada P2 Aqui já temos Aqui na sua lateral temos a sua gaveta Que olha só Possui entrada pra três coisas, cara Dois chips e um cartão de memória Aí sim, legal Ponto extremamente positivo Ótimo, na verdade E por fim, na sua lateral aqui Temos o seu botão de power Volume menos e volume mais Ligando o aparelho Vamos ver se ele vem com bateria E eu já mostro pra vocês a parte frontal dele Aqui está Vem com a bateria Tá aqui Android One Já dá pra gente ver a tela dele Que é na proporção 18x9 E pega bem mais área Se comparado ao Xiaomi Mi A2 normal Vocês podem ver a enorme diferença Temos aqui sim o notch Vamos ver o quanto que ele atrapalha ou não Na utilização do sistema Se dá pra esconder ou não também Mas temos aqui o notch E aqui embaixo temos essa borda Acredito que aqui não tem botão Acho que os botões são na tela Mas aqui é apenas borda mesmo Vou então pra configuração do aparelho Lembrando que não precisa trocar a ROM Trocar sistema nem nada É só comprar Colocar aqui um idioma português E sair usando sem problema algum Português Brasil Já era só sair usando Ele tem sim o Wi-Fi 5 GHz O que é ótimo Imaginei até que ele não tivesse Mas tem Ótimo Pra pegar boas velocidades no Wi-Fi Fazer então o cadastro aqui Da sua impressão digital Vamos ver Tá assim rápido Tá configurando bem rápido Legal Vamos ver na prática E pronto Aqui está configurado O Xiaomi Mi A2 Lite Aumentar o brilho da tela dele Pra ter uma ideia aqui De como ela é Legal Tela bonita O brilho dela tá bom Já tem uma animaçãozinha aqui Ensinando eu a mexer Eu achei muito legal Que assim como o Mi A2 também Ele tá com esse estilo de botões aqui Igual o Google Pixel Que você aperta Ele tem essa animaçãozinha Muito bonita Legal pra caramba Ele está na versão 8.0 do Android Acredito que ele tem atualização sim Aqui ó Tem uma atualização de 1 GB Nossa Deve mudar bastante coisa Vou deixar baixando Vou fazer apenas um pequeno teste na câmera Só pra ter uma ideia E eu vou aplicar a atualização E depois sim Ver como que é a qualidade E tudo mais A câmera Parece que tá com uma qualidade legal De primeira impressão assim De primeira olhada Tirar uma foto aqui pra ver Ah de primeira impressão Tá uma câmera boa Não tá ruim não Tá boa Mas no momento Ele ainda tem atualizações pendentes Ele ainda não está com nada instalado Então primeiro eu vou atualizar ele Baixar aplicativos Fazer teste Tirar fotos Gravar vídeos E vou voltar e trazer minhas impressões Que eu estiver tendo até então Ok? Vou dar um cortezinho no vídeo E já volto Então neste momento eu dei um corte no vídeo Fiz alguns testes no aparelho Então vamos para o que eu estou achando dele até então Quais são as minhas impressões até o momento De primeira impressão Que eu posso falar pra vocês sobre o design É que ele é um aparelho que chamou atenção Pelo fato que ele é um pouquinho grosso Não é o aparelho mais fino assim Em comparação ao Mi A2 normal Ele é bem mais grossinho Não chega a ser até um ponto negativo Porque ele é pequeno Então ele acaba se encaixando muito bem na mão Ele acaba dando uma sensação Que ele fica muito preso na mão E acaba passando também Uma sensação de boa resistência Parece que se ele cair no chão Ele não vai quebrar com tanta facilidade Dá uma boa impressão Que ele é bem firme Sabe? Pelo menos eu tenho essa impressão A pegada dele eu posso falar pra vocês Que é uma pegada muito gostosa Ele é pequeno Eu consigo segurar ele muito bem Consigo juntar os dois dedos aqui Não é um aparelho grande Ele se encaixa muito bem na mão A pegada é bem gostosa É interessante falar que a câmera dele é saltada Porém é pouquinha coisa saltada Se você for ver É quase nada É apenas um relevo Coisa que se você colocar a capinha de proteção Que vem na caixa dele Você praticamente já resolve o problema Você vê que ela fica até pra dentro da capinha E aliás É dessa forma aqui que ele fica Com capinha de proteção É uma capinha boa É uma capinha de bastante qualidade da Xiaomi Pelo menos eu acho E o que é legal sobre o design dele É que apesar dele ser pequeno A tela dele não é pequena Ele tem uma tela de quase 6 polegadas São 5.8 polegadas É bastante coisa Os celulares aí que são grandes Com a proporção antiga de tela Possuíam 5.5 polegadas Um exemplo é o Xiaomi Mi A1 Ele possui 5.5 polegadas de tela E olha só pra vocês terem uma ideia O tamanho dos dois O Mi A2 Lite consegue ser menor E mesmo assim ter mais tela Que o Mi A1 normal Aproveitando que eu já estou falando Sobre a tela dele Essa daqui é uma tela de 5.8 polegadas Como eu já havia falado Na proporção 19 por 9 O que é ótimo É uma proporção muito boa Ela tem a resolução Full HD Que é uma excelente resolução Tem uma nitidez muito boa Você não vê pixels aqui de forma alguma Essa daqui é uma tela IPS Aquele IPS que eu chamo de O padrão da Xiaomi Que ela coloca na maioria dos aparelhos dela Isso porque é uma tela que possui cores boas São umas cores bem legais Não são cores mortas Não, tem uma cor bem equilibrada É uma tela bem equilibrada Não está super saturada Não está puxada para o azul Para o amarelo Não, está uma tela bem equilibrada Eu só acho apenas que o brilho dela Não é o mais forte Você coloca o brilho no máximo E parece que não está no máximo Não é tão forte assim Mas não chega a atrapalhar De modo geral é uma tela muito bonita Chega sim a ser um ponto positivo do aparelho Até mesmo porque ela está na nova proporção de tela Então ela está mais bonita de se olhar também esteticamente Não só a tela em si Mas o tamanho dela O desenho está mais bonito que antes Então está uma tela bonita sim Vale falar que ele tem um notch aqui em cima É um notch bem pequeno Vocês podem ver Não atrapalha quase nada Vocês conseguem ver aqui As notificações no canto E também as questões aí De coisas ativadas Tipo Wi-Fi e 3G De boa Ele não atrapalha Ele é bem pequenininho Porém uma coisa que vale falar para vocês É que ele não tem a opção de remover o notch Pelo menos não de fábrica Isso porque dá para instalar um aplicativo para isso Mas por padrão Não dá para deixar o notch oculto Ele ficaria sempre mostrando Mas você pode ir na Google Play E pesquisar por esse aplicativo aqui Simplesmente você abre ele Então oculta o notch Olha só Aí fica oculto Isso é feito por um aplicativo Mas funciona Então se você se incomoda com a estética do notch Tem a opção de remover por aplicativos Por fábrica não Mas é facinho de remover Sobre o seu leitor de pressão digital Posso dizer para vocês Que está em uma velocidade bacana Está desbloqueando bem de boa Está quase na velocidade do Mi A2 normal O Mi A2 normal está desbloqueando Um pouquinho mais rápido que ele Mas mesmo assim está muito bom Não tenho do que reclamar aqui Ainda mais pelo preço do aparelho Está um desbloqueio muito preciso Muito rápido até E cara Não tenho o que reclamar O que mais manda aqui é a precisão E ele é muito preciso Você coloca o dedo E todas as vezes que você coloca Ele desbloqueia Sobre o Wi-Fi dele Ele tem o Wi-Fi 5 GHz E consegue sim pegar a velocidade da minha internet Eu tenho 200 MB E na maioria das vezes que eu faço o speedtest Ele pega sim os 200 MB Nem sempre Mas de forma geral É um Wi-Fi bom Ok? Senão vai ter problemas aí Vocês podem ver Diante da velocidade que ele consegue pegar Então é um Wi-Fi bem tranquilo Não tive problemas quanto a isso Vou fazer um teste do áudio dele Como sempre Pegar um videozinho aqui com uma música Vou colocar o volume no máximo Da Play E vocês escutam para ter uma ideia O volume está no máximo Vou tampar a caixinha Não é estéreo Se eu coloco aqui na caixinha Não é estéreo Apenas nessa caixa Assim É um áudio bem ok Não considerem assim Que nossa Vai ser um áudio incrível Eu vou escutar a música Com uma qualidade absurda Não É um áudio ok Não tem lá graves Mas também não é aquele áudio estourado Aquele áudio distorcido Não Ele é bem fiel ao original Mas não tem lá uma altura muito boa Sabe? É baixinho E sai apenas dessa caixa Tampou ela Acabou o som É um áudio ok Nada demais Poderia ser pior sim Não é terrível Mas também Poderia ser um pouquinho melhor Sobre o sistema operacional dele Vale falar pra vocês Que ele já recebeu atualizações Depois que eu fiz o unboxing Ele está na versão 8.1 do Android Está atualizadíssimo E vale falar Que é um sistema bem básico É um sistema bem puro Não tem lá muitas personalizações Na verdade Não tem personalização nenhuma E não vem com praticamente Nada de fábrica Exceto os aplicativos da Google E só O launcher que acompanha ele É esse daqui Onde tem os aplicativos Tem aqui o Google Now Pra você poder pesquisar essas coisas E tal Aqui esses cards da Google Que ficam sempre desse lado Pra você ver suas notícias E isso e aquilo Barra de notificações dele É bem bonitinha É a cara pura do Android As configurações Tem essa interface Eu estou emocionando apenas Pra vocês terem uma ideia Certo? Porque é uma interface Bem pura, cara É o Android puro É igual se você comprasse Um Google Pixel Vem purinho, purinho Sem nenhuma personalização A respeito da performance Desse aparelho Vou dizer pra vocês Que é uma performance Muito boa Dá pra vocês verem aqui As coisas que estão abertas Vou fechar tudo E vou fazer uma espécie aqui De abertura de apps Pra vocês terem uma ideia Na prática De como ele funciona Certo? É um desempenho bom, cara É um desempenho que Já está, digamos que Bem rodado no mercado Que é o Snapdragon 625 Muitos smartphones Já tem esse processador Já tiveram E provavelmente ainda vão ter Um processador que não é tão novo Mas ainda assim é muito bom Existem algumas leves delays Quando você está rolando Por exemplo a Google Play Mas no máximo é isso, cara Travar ele não trava Roda qualquer aplicativo Sim, ele tem compatibilidade Com tudo, tá? Não se preocupe quanto a isso Ah, ele roda tal jogo? Ele é compatível com tal app? Sim Ele é praticamente compatível Com tudo Porque ele tem o Android Mais recente E tem o processador Mais comum, digamos Então ele sim É um smartphone que é pra rodar tudo E a velocidade dele É bem tranquila, cara É uma velocidade bem legal Roda tudo com bastante tranquilidade Abre tudo muito bem Consegue fazer um multitarefas Bem interessante É um desempenho bom Não vou dizer que é excelente É um top de linha É incrível Não, mas é um desempenho bom Se você quiser mais potência que ele Vai para o 6.2 Que tem o Snapdragon 660 E aí sim você tem um desempenho Quase de top de linha Se não Se você quer apenas pra abrir WhatsApp, Facebook, Instagram Jogar seus joguinhos básicos Sem muita exigência Vai ser mais que o suficiente Vai rodar tudo tranquilo Não vai travar Não vai te dar estresse Para esse tipo de usuário Vai ser um desempenho ótimo E vale falar também Que ele vai rodar qualquer jogo Da Google Play Sem grandes problemas Você talvez rode apenas Com os gráficos no médio Ou no mínimo Dependendo do peso do jogo Mas tudo ele roda Roda PUBG Roda Free Fire Roda Asphalt Roda Bully Roda tudo Sem problemas algum Com os gráficos reduzidos Mas roda A respeito da câmera dele Sinceramente eu posso falar Assim que é uma câmera De intermediário E um intermediário bom Tira fotos aí Com uma qualidade legal E é basicamente isso Sabe? É mais fácil vocês Verem a qualidade das fotos E tirarem suas próprias conclusões O que eu acho É que é uma câmera Boa Pela faixa de preço do aparelho Tá boa Não tá incrível Não é tipo Nossa que câmera exemplar Eu sou fã de fotografia Eu vou comprar esse smartphone Correndo Não, é uma câmera Bem aceitável Diria Excelente não é Mas é bem aceitável Funciona muito bem Tira fotos muito bem Foca com uma boa velocidade Tem uma qualidade legal também O que eu achei muito bom Então pra você que não é O amante da fotografia O cara mais exigente do mundo Que quer as melhores fotos Que é apenas fotos Pra registrar momentos Registrar de repente um documento Tirar foto de uma papelada Ou algo do tipo Quer que a foto saia bonita Legível E tranquila É o suficiente Tira fotos aí Com uma qualidade legal Só não é o ideal Pra você que quer A melhor qualidade de fotografia do mundo Se você busca A maior perfeição em câmeras Aí eu recomendaria O Mi A2 novamente Ele é pouca coisa Mais caro Porém as câmeras dele São melhores Então se você quiser Mais qualidade de câmera Recomendo novamente O Mi A2 Você gasta um pouco mais Mas também Se for o caso Vai valer mais a pena Se não, cara Essa daqui tá rodando muito bem Tá tirando fotos Com uma qualidade bem aceitável É legal que ela tem Um modo de desfoque de fundo Ela tem aquele modo lá Que usa a câmera secundária E desfoca o fundo E a qualidade sai boa Sai bem legal Eu notei apenas Que é um pouco fácil Da foto sair borrada Nesse modo Se você tremer A mão é capaz Que ela saia um pouquinho tremida Mas de modo geral A qualidade sai boa A questão dos contornos E tudo mais Sai bem preciso Então tá bem trabalhado Esse recurso Tá bem legal Pelo que o aparelho é Tá interessante Acho que você não vai encontrar Nada muito melhor que isso Não Vai ser mais ou menos Nessa faixa aí Sua qualidade para gravação De vídeo é essa Ele grava no máximo Em 1080p A 30 quadros por segundo E é a qualidade Que eu estou gravando Certo? É essa qualidade de imagem De áudio E de estabilização dele Fica aqui um teste de foco Pra vocês terem uma ideia Da velocidade que ele foca Foca com uma velocidade Bem legal Sinceramente Eu acho que a qualidade Pra filmagem dele Não é tão excepcional assim Eu acho que poderia ser Um pouquinho melhor Eu não vejo muita definição Nessa gravação de vídeo Por exemplo Aquelas letras ali Eu já não consigo ler quase nada Fica bem borrada Acho que poderia ser assim Um pouquinho melhor A qualidade de gravação De vídeo dele Mas de modo geral Tá aceitável Só não tá muito boa não Tá aceitável Sobre a qualidade Da sua câmera frontal Vou dizer pra vocês Que tá uma qualidade boa Não tá incrível A definição dela Não é excelente Mas não tá ruim também não Vale falar apenas Que ela não tem O modo de desfoque de fundo Certo? É apenas a foto normal Não dá pra desfocar o fundo E sobre a bateria dele Posso dizer pra vocês Que é um ponto Extremamente forte do aparelho Ele tem aqui 4.000 mAh E tem aqui O Android puro E tem também O Snapdragon 625 Que é um processador Extremamente econômico É sim um ponto Extremamente forte Do aparelho Certo? Ele tem muita bateria E ele é muito econômico Então Se você quer um aparelho Que tenha uma boa duração De bateria Pode ir nesse aqui Que ele vai ser muito bom Pra falar pra vocês Exatamente quanto tempo Ele vai ter de duração Eu ainda não consigo Porque eu não passei Tanto tempo com ele É apenas testes Aqui são primeiras impressões Eu apostaria que ela dura Em média uns dois dias Um dia e meio Por aí Se você usar muito o aparelho Se você realmente ficar jogando Ou vendo vídeo Aí vai durar um dia Se não Se você tiver um uso normal Você pode passar um dia inteiro Com ele fora da tomada De repente esquecer De colocar pra carregar Durante a noite E ainda assim Só colocar pra carregar Por exemplo Na metade do outro dia Ou até no final do outro dia Se você fizer economias É pra ser uma bateria excelente Sem reclamações alguma É pra ser muito boa Na análise eu confirmo pra vocês Mas Sem dúvidas É pra ser muito boa Se você que tá vendo o vídeo E por acaso tiver um Mi A2 Quiser falar aí nos comentários A sua experiência com a bateria dele Pode falar Porque Acredito que é pra ser muito boa De modo geral É um aparelho que tá muito legal Cara Os únicos pontos negativos Que eu diria É o fato dele ter o micro USB Ao invés de USB tipo C Pra algumas pessoas Isso é um problema Pra mim também é Isso daqui é algo que eu não gosto Mas pra muitos também não é Pra muitos é indiferente Usaria esse aparelho como o meu? Eu compraria esse aparelho para mim? Sinceramente Só se realmente Eu precisasse gastar muito pouco Eu não pudesse gastar Nem um pouco a mais do que isso Se não Eu faria um investimento Um pouco maior E pegaria o Xiaomi Mi A2 Se fosse eu Colocaria mais umas parcelas aí Na compra Se fosse o caso Sei lá Mas eu pegaria o Mi A2 A não ser que esse daqui Fosse o limite mesmo Do meu orçamento Aí tudo bem Aí se fosse o limite Esse preço Eu pegaria esse sem dúvidas Agora se eu pudesse Gastar um pouquinho mais Eu pegaria o Xiaomi Mi A2 Assim eu teria Câmeras melhores Uma performance Um pouco melhor também Pra dar mais folga aí Pra rodar jogos Pra abrir aplicativos Com um pouco mais de velocidade Teria um aparelho Um pouquinho melhor Sabe? Seria um investimento Um pouco maior Mas ao mesmo tempo Também seria um aparelho melhor Só pegaria esse Se esse fosse o limite Do meu orçamento E sim Se eu realmente Só fosse gastar isso Seria essa opção Eu não pegaria outro Então se você está com esse orçamento Pode pegar esse sim Agora se você puder Gastar mais um pouco Eu recomendaria O Mi A2 Que eu já fiz o unboxing O link dele está na descrição Também Aí sim eu recomendaria Se não Se esse for o limite Pega esse daqui tranquilo Que a opção está boa Cara ele está legal De qualquer forma Esse vídeo aqui É apenas um unboxing O resto do vídeo Vai ficar pra análise Mais opiniões Mais dados E tudo mais Eu faço na análise Certo? Lembro vocês novamente Que o link desse aparelho Está na descrição E o link é da loja GearBash Loja que é parceira do canal E é uma loja muito segura Eu já fiz vídeos Sobre como comprar na loja O link desse vídeo Está na descrição Eu aconselho bastante Que você assista Caso tenha dúvidas Sobre como comprar lá Eu explico certinho Como comprar Como pagar taxa Como importar Eu explico certinho Então se tiver dúvidas O link está na descrição Beleza? De qualquer forma Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Deixe seu like Se for possível Compartilhe o vídeo Com mais alguém Se você que está vendo E não está inscrito Se inscreva E se já está inscrito Ative o sininho Para receber as notificações Do canal É isso galera Nos vemos no próximo vídeo Então Um abraço E valeu